E aí pessoal, como é que vocês estão? Seja bem-vindo pra mais um vídeo. E hoje eu vim trazer aqui pra vocês um unboxing da Cricut Explore 3. Então vamos fazer o primeiro corte juntos, vou mostrar pra vocês tudo que vem nessa caixa. Vamos junto? Então vem comigo. Vamos abrir essa caixa, gente. Pelo amor de Deus, eu tô numa ansiedade. E eu não vou nem enrolar dessa vez aqui, gente. Porque olha, a ansiedade tá me consumindo. Ih, ela tá aqui. Ai, que empolgação, meu Deus. Vamos lá, vamos abrir aqui. Somos criativos por natureza. Ih, gente. Olha só. Temos aqui, ó, manual logo de cara aqui, manualzinho. Vamos aqui ver o que mais temos, olha só. O que é isso, gente? Eu não sei o que é isso, mas a primeira coisa, o primeiro contato que eu tô fazendo aqui com a máquina. Daqui a pouco a gente descobre. Vamos ver o que tem aqui mais. Olha isso. Ai, gente. Meu Deus, eu tô nervosa. É muito linda. Gente. Olha aqui, ó. Aqui embaixo, ó, na caixa, nós temos o carregador. É diferente, ó. Já pode ver que o carregador é bem diferente. Parece com a da Joy. Olha, e é lindo. Olha só. Tem escrito Cricut Explore 3 aí, ó. Já me apaixonei pelo carregador, gente. Quem que se apaixona pelo carregador? Só eu mesma. Aqui, então, temos a Cricut na minha mesa. Meu Deus. Eu vou tirar aqui essas partezinhas, ó. Vem essas caixas aqui, uma de cada lado da Cricut pra proteger ela dentro da caixa. Então vem uma caixa dentro de outra caixa e dentro de outra caixa. Muito protegida. E aí vem mais um plastiquinho aqui, ó. Com um fio aqui que é o cabo USB. Que nós vamos usar ele daqui a pouquinho pra carregar a Cricut no computador, né. E, né, fazer o nosso primeiro recorte. Aqui, ó, como eu tava mostrando pra vocês, o carregador vem aqui, ó. Essa pontinha aqui, ó, pra gente ligar ele na tomada, tá vendo? Aqui, ó, esse outro lado dele que é pra gente conectar na Cricut, tá? Olha só que legal. Esse cabo aqui, ó, essa preocupação deles é basicamente o mesmo da Joy. Então ele fica protegido aqui, ó. Não quebra. Aqui, ó, já vou tirar de dentro do plastiquinho o cabo USB. O fio é bem grande. Então dá pra você colocar, se você quiser usar ela, né, no cabo, você pode usar. Mas ela você também pode usar via Bluetooth, tá? Agora, vamos lá, vamos ver essa máquina, vamos ver esse neném, vamos, 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 que eu tô ansiosa. Vou tentar tirar aqui com bastante cuidado pra não rasgar, gente. Cheirinho de novo, é uma delícia disso, não é? As minhas primeiras impressões ainda no plástico, gente. Parece muito a Maker. Meu Deus, é fosco! Ela não é brilhosa aqui nessa parte. Aqui também. E não tem aquele botão mais, né, o Smart Set Deal, ele não existe mais aqui na Explore. Então nós temos aqui, ó, o botão de ligar, de fazer load, a base de corte, de dar o start no corte e o botão de pausa. Vamos tirar aqui, o lacre. Vamos tirar o plástico aqui das laterais. Absurdamente linda. Ela tem uns detalhes aqui na parte de baixo, brilhosa. E ela é completamente fosca. Só essa parte aqui de baixo é lisa, é brilhosa. Esse compartimento dela aqui, primeiro que agora são dois, né, tem um menorzinho e um mais fundo. Então segue o padrão da Maker, né, que é uma borracha. Na parte de baixo. Aqui na parte de cima também é. Vamos falar agora dos botões dela, né, a gente falou quando tava no plástico. Mas aqui, ó, realmente eles são todos eles, assim, no nível da máquina. Até o botãozinho de abrir. Só que esse botãozinho de abrir, eu percebo que ele tem uma texturinha. Ele tem umas bolinhas que pulam um pouquinho pra fora. Agora vamos abrir. Vamos abrir primeiro aqui comigo, ó meu Deus do céu, ó meu Deus do céu. Vamos. Nada mudou dessa abertura dela. Olha só esse aqui cromado. Tem escrito aqui, ó, Cricut Explore 3. Tem aqui essa espuminha, obviamente, protegendo aqui o carrinho. Na Explore antiga, né, R2, era só um compartimento, né, um compartimento inteiro. Aqui a gente já observa que temos dois compartimentos, olha só. Um todo completo, sem nenhuma divisória. E esse outro aqui com divisórias pra gente colocar nossas lâminas. Achei muito legal. E nós temos essa novidade aqui, ó. Nessa Cricut aqui eu já tô observando algumas coisas diferentes. Olha só, tem esse ganchinho aqui, que as outras já tinham, só que eram menorzinho. Ele é maior. E ele vai pra cá também, ó. Pra essa parte aqui ainda tem também outro suporte. E olha só, tem um leitor aqui, ó, gente. Tem um leitorzinho ótico bem aqui nesse lado aqui. Do mesmo que tem aqui, tem um ali dentro também. Pra quem não sabe, a Explore 3, ela já vai cortar os materiais smarts sem base de corte. Então isso é muito legal. O que foi? Materiais smart? Gente, isso aqui são materiais smarts. Descobrimos o mistério. Ah, gente, que legal. Olha só. Vamos abrir aqui. Então vem. Um transfer, né? Um iron. Um papel cardstock adesivo. Vem o transfer tape, né? Que é a máscara de transferência, que geralmente a gente fala aqui, né? E vem o vinil também. O vinil smart. Muito legal, né? Vamos botar essa bichinha pra trabalhar? Vamos, que eu tô ansiosa. Vamos lá. Vou tirar aqui essa espuminha, que vem protegendo aqui o carrinho, né? Primeiro tem a pinça A. E tem a pinça B. Na pinça B já vem aqui, ó. Já vem a lâmina, que basicamente é a mesma das outras máquinas, tá? Vamos ver o que que vem dentro desse manual. Vamos começar. Ó, se você precisar de ajuda, você pode visitar cricut.com.br contact. Vem aqui esse papelzinho, ó. Ativar a máquina, que é onde a gente vai fazer o que a gente vai fazer agora, tá? Ó, dentro desse envelope aqui, gente, olha só. Tem mais materiais aqui, ó. Vem aqui mais um material, que é o smart vinil removível. Informações importantes, tá? Antes de você ligar a máquina pra saber a questão de potência, todas essas coisas. O que você deve fazer. O que você não deve fazer também, né? Pra você não perder sua garantia. Então é muito importante que você leia. Esse material aqui, nós vamos usar ele. Mostrei tudo que vem dentro da caixa pra vocês. E agora nós vamos ativar a Cricut na nossa conta. E vamos fazer aí o primeiro corte comigo. Vem comigo. Bom, gente. Agora vamos aqui pro computador. E aqui a gente tá no Design Space. Essa minha versão aqui é o 7.7.177. O Design Space sempre tá fazendo algumas atualizações. Então é bom você ficar sempre de olho nisso, tá? Aqui eu vou colocar o meu login e a minha seia. E nós vamos entrar pra cadastrar a máquina no nosso ID, tá? Conectei no meu ID e agora nós vamos cadastrar a máquina. Vamos clicar aqui nesses três tracinhos e vamos configurar nova configuração de máquina. Aqui nós vamos ver máquina de corte inteligente. Vamos selecionar aqui, ó. Cricut Explore 3. E aqui, ó. Tem alguns recados, né? Que a Cricut passa pra gente manter distante, né? Da parede a Cricut pelo menos uns 25 centímetros, né? Vamos avançando aqui. Temos os conectores na parte de trás, que é de energia. Como vocês estão vendo aí na imagem, não tem mistério. Pluga o conectorzinho de energia aqui atrás e depois na energia. Depois é só você ir lá na Cricut e apertar o botãozinho Power, né? Pra você ligar. Então vamos pro próximo. E aqui nós temos o conector de USB. Nós vamos conectar na Cricut e depois conectar no computador. Já liguei a Cricut ali, né? E aqui, ó. Selecione Cricut Explore 3. Vamos aqui, ó. Selecionar o cabo USB. E ela vai fazer essa reconhecimento. Aí, ó. Já reconheceu. E aqui a gente vai clicar em Continuar. Vamos ativar a Cricut Explore 3. Adicione Cricut Explore 3 ao seu ID Cricut. Então, aqui vai ficar o seu e-mail na parte de baixo. Você vai concordar com os termos e vai ativar. Aqui você tem que aguardar um pouquinho. Vai ter todo o processo atualizando ela. E vai aparecer já aqui, ó. Sucesso. Sua Cricut Explore está registrada e configurada, hein? Vamos lá. Próximo. Aqui a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre o Cricut Access. Então é só dar uma olhadinha aí direitinho. Por agora vamos colocar não. E vamos fazer um adesivo. Olha só. Tem essas opções aqui. Então eu vou escolher essa florzinha aqui. E agora, gente, ó. Explicações da Cricut sempre a gente tem que dar de olho. Porque a Cricut sempre explica tudo pra gente. Aqui tá falando, ó. Confirme a lâmina se está segura na abraçadeira B. Então é sempre importante, ó. Dar uma olhadinha. A mesma lâmina, né, que eu já mostrei pra vocês. Vamos aqui continuar. Coloque o Smart Vinyl sobre as guias até o rolo, ó. As guias são essas aqui, ó. Os rolinhos, tá vendo? E tem as guias aqui, ó. Onde você vai encaixar direitinho o material Smart. Vamos aqui dar a continuar. E aqui, ó. Como vocês já viram ali na Cricut, né. Já tá piscando o botãozinho de load de base de corte ou, né, Smart Vinyl. Pressione o botão de carregar e descarregar. Carregarem o material. Então vamos lá pra Cricut agora que eu vou mostrar pra vocês. Vamos apertar aqui as duas setinhas pra fazer o load do material. Já buscou. Já pegou aqui o próprio material. Ó, vocês viram lá que ela já fez o reconhecimento ali da lâmina, né. Tá tudo certinho. E agora aqui, ó. No programa já tá aparecendo aqui pra você iniciar o corte, né. E como vocês viram aqui na Cricut também já tá piscando o mesmo botãozinho. Então a gente vai apertar aqui e vamos lá ver esse corte, gente. Eu tô, assim, já ansiosa. Vamos lá. Uau, meu Deus, gente. Olha a velocidade. Gente, terminou o corte. Meu Deus, que rapidez. Eu tô impactada. Já deu o corte teste concluído. Já tem aqui o modelinho. Fica o modelinho dela, como vocês estão vendo aí na tela. Tô impressionada. Aqui o botãozinho de load da máquina já tá piscando novamente pra gente tirar e ver esse projetinho. Vamos ver como é que ficou? Olha isso, gente. É isso. Agora aqui no programa, vamos ver aqui. Comece a desenhar. Aqui a gente vai apertar e vamos ver o que vai aparecer. Apareceu aqui pra gente aprender um pouco mais sobre a Explore 3, alguns projetos, algumas informações iniciais. Mas aqui a gente já pode mexer, já pode navegar na nossa máquina, fazer cortes e tudo mais. Gente, é isso. Agora eu vou te mostrar pra vocês ali na câmera agora como é que ficou esse corte. Essa aqui é a flor que a gente cortou. Já depilei, né? Tirei todo o excesso aqui do vinil. Aquilo que eu não quero, né? Aplicar na minha peça. Então ela ficou dessa forma aqui. E achei super, super legal. Antes de eu falar mais da Cricut, vamos aplicar esse adesivo em uma peça? Vamos precisar do transfer tape que vem lá naquele kit que eu mostrei pra vocês. Ele vai tirar o adesivo do liner, como vocês estão vendo aí. E a gente pode aplicar aonde a gente quer na nossa peça. Muito simples. Vocês viram aí que é um caderninho que a gente fez na Mimo Bind. E ficou muito mais lindo, né? Tô apaixonada. A Cricut Explore 3, ela é duas vezes mais rápida do que a Explore Air 2. Então isso ali, já no corte vocês puderam ver que realmente ela é muito rápida. Me surpreendeu. Você vai poder também fazer cortes na Cricut Explore 3. sem a base de corte, né? Com os materiais smart. Ela vai cortar uma infinidade de materiais, como EVA, papéis, vinil. É uma infinidade de materiais que você vai poder cortar. Mais de 100 tipos de materiais de até 1.7 milímetros. Então é muita coisa mesmo. Você vai conseguir vincar e cortar ao mesmo tempo, né? Ela tem um carrinho duplo. Então você vai poder colocar ali a caneta de vincar e uma lâmina de corte. Então ela vai vincar e depois ela vai fazer esse corte ali. Você vai poder também desenhar e cortar ao mesmo tempo. Então é uma infinidade de possibilidades. Ela vai funcionar também com a base de corte, tá, gente? Você não precisa se preocupar. Você vai poder sim usar outros tipos de materiais que não for os smarts com a base de corte dela, tá? Lá no Design Space você tem uma infinidade de recortes que você pode recortar diretamente do Design Space. Você também vai poder cortar os arquivos que tiverem no seu computador, como o SVG, DXF, PNG, JPG, entre outros. Muita coisa legal que você pode agora, neste momento, baixar o Design Space aí pra você dar uma futucadinha. Ele é gratuito. E é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse unboxing. Eu tô realmente apaixonada. A Cricut é muito linda. Ela pensa em cada detalhe. Ela é super robusta. Não faz barulho, gente. Ela é super silenciosa. O som que ela faz é super agradável. Não vai te atrapalhar ir a trabalhar nas madrugadas, que eu sei que eu também trabalho nas madrugadas e não me atrapalha de jeito nenhum. E agora eu quero saber de vocês. Vocês gostaram? O que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários se ainda ficar alguma dúvida de vocês, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijão e até o próximo vídeo. O que será nesse próximo vídeo, hein?